Salve, salve galera! Aqui é o Cobra do canal The Hunter Headshot Brasil. Sejam todos bem-vindos! Galera, hoje estamos voltando aqui no The Hunter Call of the Wild e vamos dar início a mais uma caçada. Trazendo aí, rapaziada, para a caçada de hoje, o nosso fuzil Rangemaster .338 Championship. Para quem não sabe, esta é uma arma adquirida ao completar a missão Círculo de Desafios no Parque Fernando. Tem um vídeo postado recentemente aí no canal que eu mostro aí a localização de todos os 15 desafios. Estou trazendo também aqui, galera, o nosso fuzil Magnum 7mm, utilizando aí o projétil ponta de polímero. Estou trazendo também a Solokin, esta aqui é a queridinha de todos os caçadores. Solokin, uma arminha aí de level 2. E estou trazendo também aqui o nosso revólver Mangiafico, caso a gente encontre aí o Servo Miscarado e o Lince. O Lince, ele é um animal aí de classificação 1, porém esse revólver aqui ele dá conta do recado e dá integridade aí no Lince. Ok? Agora a gente vai dar sequência aqui, rapaziada, na caçada. E assim que localizarmos aí um rastro ou um animal, a gente retorna aí para efetuar o abate. Não saia daí. Eu volto já já. Voltando aqui, galera. Contato visual aqui com um alce level 4. Ele está aí a 118 metros, mais ou menos. A gente vai puxar aqui o nosso 338. A gente vai fazer essa arma brilhar hoje, rapaziada. 338 aí. Vai ser a queridinha aí da caçada de hoje. Ok, galera. Animal abatido. Testando aí a nossa 338. Nosso fuzil Rangemaster 338 Championship. Mais uma vez aí. Aquela arma que nós adquirimos completando a missão do Parque Fernando. Ok. Tá aí então. Um alce level 4. 100% em todas as bonificações. Qualificação ouro. Ganhamos aí um score de 869 pontos. Foi atingido aí a 79 metros. Com a nossa 338. No músculo, coração e pulmão esquerdo. Ok, rapaziada. Vamos dar sequência aqui na caçada. E já já a gente retorna aí para mais um abate. Não saia daí. Eu volto já já. 村ada. Temo que sair cada nowro. Temo que sair cada noção do chão. Tem예. Ok, foi muito bom, foi muito bom a gente ter esperado um pouquinho mais, rapaziada, acabou aparecendo uma maiorzinha aqui de level 4, e a gente conseguiu aí efetuar o abate. Ok, tá aí rapaziada, um machinho, level 4, 100% em todas as bonificações, gerou aí um score de 769 pontos, qualificação prata, até que pra um level 4, achei muito baixa essa qualificação, muito provável pelo peso do animal, né, 170kg, mas ok, foi atingido aí com... A nossa 7mm, Magnum 7mm, do pulmão direito, músculo e pulmão esquerdo. A gente vai dar sequência aqui na caçada, rapaziada, e assim que localizarmos um novo animal, a gente retorna aí, pra efetuar o registro. Não saia daí, eu volto já já. Voltando aqui, galera, contato visual aí com o Linz. Como vocês podem ver, ele tá aí a 28 metros. Vamos puxar aqui o nosso 3 oitão. E efetuar o abate. Maravilha. É um animalzinho pequeno. Mas tá aí. Aí o nosso Linz Euroasiático, level 2 de Mad Ved Tiger, 100% em todas as bonificações, gerou um score de 574 pontos. Vamos atingido aí com o nosso revólver Mangiafico. A 29 metros, exatamente, 29 metros no estômago, músculo, pulmão direito e coração. Beleza? A gente vai aceitar aqui. Vamos dar sequência aí na caçada. E já já a gente retorna aí pra mais um abate. Não saia daí. Eu volto já já. Registrando aí o contato de mais um Linz Euroasiático. Já tá aí a 20 metros. Ok. Cercado pelas renas aqui, né? Tá aí, galera. Mais um Linz Euroasiático. Level 2. Gerou um score de 563 pontos. Atingido aí no músculo, pulmão direito e pulmão esquerdo. Ok. Dando sequência aqui na caçada. Já já a gente retorna aí pra mais um abate. Voltando aqui, galera. Contato aqui com mais um machinho de alce. Level 3. São as miniaturas aí de Mad Vett Tiger. Mais um abate. Mais um alce abatido. Tá aí, rapaziada. Classificação prata. Level 3. 100% em todas as bonificações. Atingido a 45 metros. No músculo e coração. Dando sequência aqui na caçada. Logo, logo a gente retorna pra mais um abate. Voltando aqui, galera. Contato visual aqui, rapaziada. Com uma rena. Level 4. Mas dotada aí de um senhor de um chifre. Tá aí a 150 metros, mais ou menos. Uma bonita rena. Um bonito macho. A gente vai puxar aqui a nossa 7 milímetros. Zirong ajustado aí pra 150 metros. Esperá-la parar. Bonita rena. Muito bonita rena. Disparo efetuado. Hitkill tá no chão. Bora lá pra fazer esse registro. Mas a chifronésia. Olha isso. Bonita rena. Pena que enterrou o chifre no chão. Mas ok. Tá aí, galera. Uma bonita rena. Um macho. Level 4. 100% em todas as bonificações. Classificação ouro. Gerou um score de 838 pontos. Ok. Foi atingido aí no pulmão direito. Pulmão esquerdo. E músculo. Só vou aceitar aqui. Pra gente dar continuidade aqui na caçada. E logo, logo a gente retorna aí pra mais um abate. Voltando aqui, galera. Contato visual. Com um lince euro asiático. Mais um lince. Esse, porém, level 7. Tá aí a 71 metros, mais ou menos. Tá se espreguiçando. Vamos ver se a gente consegue um bom disparo daqui. Ok. Animal atingido. E já caiu. O bichinho tá bruto. Tá batendo. Tá batendo aí. Esses lince aí, bem de boa. E é, se bem que o lince é level 1. Mas dá integridade. E é o que vale, né, rapaziada. Tá aí, mais um lince. Lince euro asiático. Pelagem comum. Level 7. 100% em todas as bonificações. Classificação ouro. Foi atingido aí a 71 metros. No pulmão direito, pulmão esquerdo e músculo. Ok. Eu vou salvar aqui esse abate. Vamos dar sequência aqui na caçada. Voltando aqui, galera. Ok. Tá aí, rapaziada. Um alce de level 4. Classificação ouro. 100% em todas as bonificações. Gerou aí um score de 907 pontos. Atingido aí a 20 metros no coração, pulmão direito, músculo e pulmão esquerdo. Ok. A gente vai dar sequência aqui na caçada. E já já a gente retorna aí pra mais um abate. Não saia daí. Eu volto já já. Voltando aqui, galera. Contato visual aí com uma rena a 69, 70 metros mais ou menos. Mais um macho aí level 4. E uma galhada muito bonita. Ok. Animal atingido. Ok. Animal abatido. Mais uma bonita rena. Chegando aqui. Tá aí, rapaziada. Mais uma rena level 4. 100% em todas as bonificações. Gerou uma score aí de 802 pontos. Atingido aí no pulmão direito, pulmão esquerdo e músculo. A gente vai só aceitar aqui. Vamos dar continuidade aí na caçada. E logo, logo a gente retorna aí pra mais um abate. Voltando aqui, galera. Contato visual aqui, rapaziada, com mais uma rena de level 4. Ela tá aí a 150 metros. Vamos puxar aqui a nossa Magnus 7 milímetros com o Zirong já ajustado ali pra 150 metros. Elas estão aqui numa zona de necessidade. Ok, rapaziada. Disparo efetuado. Animal abatido. Vamos seguir aí pra efetuar esse registro. Ok. Tá aí, então. 100% em todas as bonificações. Gerou uma score de 826 pontos. Foi atingida a 150 metros no pulmão esquerdo, pulmão direito, escápula esquerda e músculo. Tá aí. Mais um bonito animal. Dando sequência aqui na caçada. Logo, logo a gente retorna aí pra mais um abate. Não, saia daí. Eu volto já já. Voltando aqui, galera. Contato aqui com mais uma rena. Mais uma rena aí de level 4. Tá aí a 50 metros. Tá aí, galera. Level 4. 100% aí em todas as bonificações. Um animal relativamente pequeno. 793 pontos. Classificação prata. A gente vai só aceitar aqui. Vamos dar sequência aí na caçada. Já já a gente retorna aí pra mais um abate. Não, saia daí. Eu volto já já. Voltando aqui, galera. Contato visual aqui a 70 metros com um urso, um macho level 6. Tá na zona de necessidade, na zona de descanso dele aqui. Bem belo sentado. E a gente vai chegar aqui daquele jeito. Com a nossa .338. Vai estragar esse momento de lazer aí. Ele tá sentado, cara. Não vou meter HS nele, não. Vamos botar um coração aqui. Vamos tentar um coração. Ok. É GG. Redskill. Tá no chão. Animal abatido. nem viu de onde veio o tiro foi pego de surpresa aqui na zona de necessidade tá aí rapaziada um urso pardo macho pelagem pardo avermelhado 100% em todas as bonificações gerou um score de 778 pontos, classificação prata atingido a 71 metros no músculo, coração e pulmão direito ok certo a gente vai dar sequência aqui na caçada e já já a gente retorna para mais um abate não saia daí eu volto já já eita lasqueira eita lasqueira ok voltando aqui galera aí mais um urso amarelado 100% em todas as bonificações level 6 gerou um score de 777 pontos atingido aí no músculo músculo cérebro e crânio ok vamos dar sequência aqui na caçada rapaziada e já já a gente retorna aí para mais um abate não saia daí eu volto já já voltando aqui galera vamos dar contato visual aí com mais um lince o famoso bobcat do The Hunter clássico ele está aí a mais ou menos 26 metros mas ele está atrás de uma árvore vamos esperar uma melhor colocação aí para a gente tentar o abate agora sim está se locomovendo ok disparo efetuado animal abatido com sucesso tá aí galera mais um lince euro asiático level 7 100% em todas as bonificações gerou um score de 835 pontos classificação ouro esse aí é o lince da ponta do rabo melânico se liga olha que da hora pontinha do rabo melânica pretinha é bonito esse animal cara tá aí então atingido aí no músculo pulmão esquerdo a 21 metros ok dando sequência aí na caçada logo logo a gente retorna aí para mais um abate voltando aqui galera eu estou fazendo a aproximação aqui rapaziada de um de um bando de de renas e entre elas eu visualizei uma albina uma rena albina então a gente vai tentar novamente esse contato e tentar achar aqui uma posição aí para efetuar um disparo tentar esse abate vamos lá aqui galera é uma feminha albina a 156 metros 156 metros ok puxando aqui a 7 milímetros ela se posicionou atrás atrás de uma outra rena ficou em uma posição aqui bem complicada para a gente efetuar esse disparo mas vamos esperar um pouquinho aqui aí saiu da frente essa é a nossa chance aí deixa eu ver que level é aquela lá atrás level 3 ok galera disparo efetuado animal foi atingido e já caiu maravilha antes que eu esqueça eu já vou mostrar para vocês aqui rapaziada o local onde a gente localizou essa rena ó mad mad tiger exatamente nesta localidade aqui normalmente normalmente o pessoal gosta de ver quando a gente pega um animal de pelagem diferente ou até mesmo um diamante se não quiser tentar a sorte está aí a localidade e o horário nove e dezoito chegando aqui galera essa eu ainda não tenho lá no meu casarão vamos bater uma foto aqui só para deixar registrado tá aí rapaziada uma rena então é level 1 100% em todas as bonificações gerou aí um score de 566 pontos atingida a 160 metros no músculo estômago e fígado vamos bater uma print aqui bonito animal será muito bem vinda lá no nosso casarão eu vou taxidremizar maravilha ok galera esse vídeo está ficando um pouco grande esse vídeo vai ficando por aqui se você gostou do vídeo não se esqueça de deixar aquele like se possível compartilhe com seus amigos comente na descrição e se inscreva no canal ok um forte abraço a todos e até o próximo vídeo valeu